A senhora Clóvis Xuxa, devido das necessidades que nós temos aqui da BR-116 e Rota do Sol e sabendo que a BR-116 e Rota do Sol é o nosso cartão de visita de Caxias do Sul. E eu venho vindo fazendo os protocolos e trabalhando em cima das demandas da BR-116 e Rota do Sol. Surgiu a ideia de eu trazer os nobres pares junto para nós formar essa frente parlamentar para que nós fiquemos mais fortes perante o poder público e poder estadual e federal. Sendo assim, peço aos nossos nobres pares que votem sim nessa frente parlamentar aonde vamos trabalhar nessas vias que sabemos tanta necessidade que tem. Temos a necessidade daqui do Planalto, aquela travessia do Planalto e também temos uma grande necessidade que é lá no bairro Serrano, na saída da Rota do Sol, também temos a necessidade que fez, então, esse parlamentar vir buscar a ajuda dos colegas para nós fortalecer essa frente parlamentar em defesa da Rota do Sol e BR-116. Obrigado, presidente. Obrigado. 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 Obrigado.